Estamos gravando e... Falando e listas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos! The Yu-Gi-Oh! Duel Links sem edição porque nós temos novidades no jogo, para além das novidades de ontem, né? Ontem ainda a Taman chegou com tudo aí, trazendo algumas coisas pra gente. E agora eu quero conversar com vocês aqui sobre as atualizações para o mês de agosto, né? Que é um mês aí que a gente esperava um boneco, mas a gente vai ter outra coisa, tá? De qualquer forma vai pegar fogo. Desce dando like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, clica no sininho, parceiro, e vamos dar uma olhada no que vai ter no mês de agosto no jogo. Primeiro a gente tem que ficar atento sempre às datas, né? O evento da Celina que começou ontem, ele vai até o dia 7, né? E dia 7 é uma segunda-feira, só que até às 2 horas da manhã, né? Então na real, na real, na real, na prática, né? O evento vai até o domingo dia 6, dia 7, a gente vai estar com outras coisas aqui acontecendo, né? E o que que vai ser essa outra coisa? O jogo já dá um indício pra gente aqui, né? Já explica pra gente que será o grande prêmio de duelos turbinados, né? Então na segunda-feira, após o mundial, eu já já vou explicar melhor isso, nós teremos aí o evento aí de duelos turbinados trazendo duas cartas, né? Esse esmaga-tanque rinossal e furioso que é um Syncron e um SableX que é um regulador que dá e eu já já mostro isso pra vocês, tá? Mas eu tô falando sobre o mundial entre o dia 4 e 6, a Konami fala aqui, né? Que os duelistas passaram pelas eliminatórias regionais se reunirão no Japão para competir pelo título de campeão mundial as sinais podem ser assistidas nos jogos e transmitidas em plataformas de streaming nossa, nem falar onde é que vai ser transmitido aqui, né? Mas, enfim, todo ano a gente sempre faz uma live na madrugada, às vezes eu paro a live se eu ver que eu vou ficar, tipo assim, 3 ou 4 horas falando de qualquer coisa que não seja interessante, mas dessa vez eu vou tentar fazer a live inteira, cobrir a live da Konami, tá? A gente não vai ficar de fato assistindo a live deles na maior parte do tempo, porque isso pode implicar no Strike, então quando a gente for assistir duelos de Duel Links ou ainda de Master View, a gente vai entrar no jogo e usar a função de espectador tá? Que é pra Konami a Konami já tá de olho na gente, né? Vocês sabem, tá muito de olho na gente muito perto, então pra não dar mais a B.O. e eles denunciarem minha live e eu perder meus trabalhos eu vou fazer de uma forma mais tranquila e tentar fazer mais tranquilo se eu tiver que abrir a live pra mostrar alguma coisa a gente faz isso, se bem que historicamente a Konami nunca sacaneou a gente não, né? Mas as nossas lives é sempre lá no canal roxinho que eu tô sem um bané hoje que eu tô chamando molhada acabei de sair do banho e vocês sabem qual é só me procurar lá, Renan Sparrow me segue ali, é... tem aqui o horário, deixa eu mostrar lá pra vocês cadê? 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 Vamos botar a tela grande aqui Tela grande... aqui Essa aqui é a página do Mundial, né? Ops, que eu fechei em alguma coisa que não era pra mexer aqui, tá? Acho que foi isso aqui Tá É... é isso aqui, ó Agora sim Foi? Enfim Tá, aqui ó O Mundial começa no dia 5, né? Às 8 horas vai ter coisa do TCG, tá? Vão ser 7 rodadas do Suíço mais os top 8, né? Então vai ser vários duelos avulsos, né? É... serão aqui... Aí o Duel Links vai ter as 6 rodadas do Suíço mais os 4 semifinais semifinais, né? E o Master 2 tem o seu formato mais estranho que vai ser meio que duelos de time, né? Que são 3x3, né? Não é à toa que quem se classificou no Brasil foi o judeu e ele tá levando o Zeta e o Raich Esse é um baita time, né? Os brasileiros com certeza são os melhores jogadores, né? Desse formato, né? É... beleza E a gente vai transmitir essa porcaria aqui assim que começar, tá bom? É... como aqui tá no horário japonês isso aqui provavelmente vai ser 8 horas da noite, tá? Ó... 9 horas da noite, né? Então a gente vai começar nossa transmissão às 9 horas da noite do dia 5 pelo que eu tô entendendo aqui se eu não estiver enganado que é sábado e vamos virando a noite aqui, tá bom? Isso aqui tá no horário japonês Na verdade o nosso horário é antes, desculpa É dia 4, né? A gente vai começar nossa transmissão dia 4 às 8 horas da noite, né? Eu tô botando 12 horas a mais no caso é 12 horas a menos, né? E vai até às 7 horas da manhã Olha que loucura, né? E depois tem o segundo dia, né? Que é o sábado, né? Dia 6, que a gente vai começar a transmitir no dia... não, vai ser no próprio dia sábado mesmo, né? Só que de madrugada ou 1 hora da manhã que a live começa e vai até às 6 horas da manhã Olha que loucura, cara! Olha a maluquice que eu vou fazer pra poder transmitir essas paradas pra vocês, né? Mas é isso, já fica de aviso vocês aí pra vocês saberem e conseguirem se organizar, né? Voltando aqui... Ah, eu não precisava até sair não, né? Vamos falar dessas duas cartas que vão ser dadas aqui no duelo turbinado? Cadê elas? Aqui, ó... Esse aqui é o Tank, né? Que é o Esmaga Tank, Rinossal e Furioso Ele é um símbolo de nível 7 7 é genérico Que você pode descartar qualquer número de card e esse card ganha 700 de ataque pra cada card descartado, ok? Só descarta pra se bufar No final da fase de batalha, se esse card batalhar você pode enviar esse card pro cemitério Igual a clicação especial do seu cemitério monstros, né? Cuja soma dos níveis seja igual a 7 exceto o outro dele, mas os efeitos são negados, né? Então, se você quiser tirar ele do campo ou qualquer coisa do gênero é possível fazer isso, tá bom? É um síncrono meio meh Sei lá, achei ele meio estranho Não sei se tem alguma play insana pra fazer com ele Mas é isso A parada dele é que é no final da fase de batalha, né? Como no Duel Links a gente não tem mei efeitos hoje a gente não conseguiria aproveitar esses efeitos desse bicho aí aqui, né? Estranho E o próximo cara que nós temos aqui é o Axe Saber Bashu, né? Ele é um regulador de nível 2, guerreiro, né? Daquele arcade pro Axe Saber E esse card não pode ser destruído em batalha E durante cada uma das suas fases de esperas o seu oponente, na verdade se esse card tá virando pra cima em posição de defesa causa 1000 de burn No Duel Links vem 500, né? Esses caras que dão burn assim a Konami tenta trazer em eventos porque caso ela saia no controle ela possa dar uma banlist, fazer qualquer correção, né? É uma coisa mais esquisita, né? Mas enfim Duas cartinhas meio mei Tá? O sincrona tem uma arte legal mas uma arte muito mais legal porque ele parece ser legal mas eu posso ser que eu mordo a minha língua, né? Vamos voltar aqui pras coisas do joguinho Teremos também o bingo de missões e tudo mais, né? O bingo é um evento que só acontece, né? Você vai fazendo ali conforme você tá jogando outros eventos E na sequência nós temos aqui depois, né? Se esse evento aqui do Duelos Turbinado começa na segunda-feira provavelmente na outra segunda-feira nós teremos o retorno do Yugo, né? O cara lá do Speedroid que é que vocês estão tomando bastante na ranqueada E ele vai trazer além de novas cartas do Speedroid uma skill nova que eu já separei pra vocês Ela já vazou no Data Mine no passado que é a modificador na engrenagem de velocidade de ROID, né? O que a gente dá pra comentar é o seguinte Ele vai trazer novas cartas do Speedroid mas o que eu acredito é o seguinte, tá? Provavelmente depois do Mundial já aconteceu já na mesma noite no domingo à noite depois do Mundial a Konami lançar a banlist Então provavelmente nessa semana aqui do Duelos Turbinados nós teremos uma banlist sendo anunciada E as banlists da Konami tem ficado mais rápidas, sabe? Antigamente a gente tinha esperado 20 dias pra banlist entrar em vigor Agora ela diminuiu pelo menos pela metade Então pode ser que no final do evento do Yugo aqui as banlists entrem em vigor, né? que vai ter um outro evento chegando entrem em vigor ou já no evento do Yugo a banlist já esteja em vigor a banlist de skills, banlist de cartas, né? Porque assim, a Konami provavelmente vai dar agora um downgrade absurdo e vai jogar o nível do jogo lá embaixo agora no mês de agosto pra encender pra encender em setembro não, né? em setembro com a chegada do Mundo Rushdur ao nível opa, tá ligado? Os bagulhos subir demais os bagulhos subir demais é subir demais assim, né? Vindo Rushdur o Rushdur tem chance de brincar, né? Então prepare-se para muitos decks morrendo e talvez o Speedroid ainda sobreviva porque vai ganhar uma skill nova essa skill é ruim mas pode ser que seja boa por conta do que aconteça, né? E essas cartas novas podem dar um plus também, né? Teremos também Duelos de Legado que é aquela ranqueada separada que você joga com os decks mais mais classicão assim, né? E também teremos circuitos de missões rolando enquanto rolar o evento do Yuga aqui, né? Tudo vai ser no meado de agosto que se o evento dos prêmios terminados começa dia 7 de julho esse evento pode começar dia 14 e 15 aqui, né? O evento do Yuga, 14 e 15 e ele vai até o dia 23, né? Ah, e nesse mesmo período o Zewon será largado no portão Deixa eu mostrar pra vocês a skill do Yuga, né? Tá até aqui um destaque na tela pra vocês Cadê? Aham! Essa aqui é a skill do Yuga, tá? do Almex Brasil tá? O nome é equivalente só que tá, enfim a tradução que a gente faz é direto do japonês e a Konami também faz e é isso, né? Ah, vamo lá Pode ser usado durante um turno em que você não invocou nenhum monstro de aplicação especial e envia um monstro velocidade roared que você controla para o seu cemitério em seguida adicione uma velocidade roared cujo nível original seja um maior ou um menor então jogou um bicho de nível 4 você pode catar um bicho de nível 3 ou 5 jogou um de nível 3 pode catar um de nível 2 ou 4 e vocês entenderam a lógica, né? E é isso você não pode fazer invocação especial durante o turno em que tiver essa habilidade exceto para invocações 5 essa habilidade poderá ser usada uma vez no duelo bem, espero que ela se mude, né? porque você não poder fazer invocação especial eu vou ficar com o meu campo vazio então o que eu vou fazer? tem que jogar os reguladores no campo para fazer synchro e tudo mais, né? e geralmente o deck não faz só o synchro ele faz animais especiais para poder chegar nesses synchros, né? por isso que eu falei que essa skill é estranha, né? mas quando ela vazou esse datamento do dia 18 de maio tem mais de dois meses ela era assim mas obviamente pode ser que quando ela chegar no jogo ela chegue de alguma forma diferente, tá bom? voltando aqui no jogo, né? já falamos dos duelos legados circuitos de missões falamos também do Zewon que será largado no portão então você que gosta lá dos Time Lords pega a oportunidade agora de você ter o deck garantido, né? quando eu falo largado no portão, gente é porque é o que acontece eu já vejo alguns comentários sobre isso gente, o evento acontece de desbloqueio, né? ele acontece duas vezes acontece a primeira vez a gente se anima muito porque é a primeira vez e acontece uma segunda vez que muita gente reclama mas eu acho que faz todo sentido aquilo vai acontecer de novo, tá? porque aí traz novos drops traz novas cartas às vezes pode ser relevante e não há uma terceira vez que o boneco vem já aconteceu no passado que os bonecos vinham terceira as quartas vezes como boneco de desbloqueio só que atualmente não vem uma vez vem duas e na terceira ele é largado no portão quando ele é largado no portão ele passa a se tornar um personagem básico do jogo e você podemos chamar de personagem básico do jogo, né? e você tem umas missõezinhas ali para desbloquear ele e é isso, né? e no final, né? então lá podia 23, 24 talvez 25 nós teremos aqui o último boneco desbloqueável antes do mundo Rush Duel, né? o que é meio triste, né? porque muita gente queria lá o Yuri que é o boneco do... desculpa deixa eu ficar afungado é... que é o boneco que é a versão do Yuya, né? Yuya se não estiver enganado lá do Ark V, né? que faz fusão, né? nós tivemos... temos o Yugo vindo aqui, né? com seus Speedroid que é a versão Syncro tivemos o Yutu Yutu? é... Yutu vindo com os Exceeds lá, né? com seu deck de PK temos o próprio Yuya com seu deck de... 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 uns palhacinhos lá, né? dos Dragão... Olhos Anóvolos da Câmara Artista e ficou faltando agora a vinda do Yuri, né? é tipo multiverso é... que é o que joga com fusão, né? e ele tem lá Predaplanta Predaplanta é um deckzinho legal pra caramba, né? mas a Konami não quis trazer Predaplanta as vésperas do Rush Duo, né? porque como eu falei a ideia é jogar lá embaixo Predaplanta é... um deck bom é um deck bom tem cartas boas tem que ter uma chance de ganhar ter espaço no meta era alta, né? até porque sempre vem uma skill pra poder dar um empurrãozinho a mais nisso, né? e enfim... é... não vem vem aqui, no caso um outro personagem entre no ring e vamos começar o duelo mano a mano esse carinha citado aqui é o... cadê ele? ahem... deixa eu botar uma tela pra vocês é o Alito, né? que veio na rua, né? recentemente eu até achei que a Konami não ia trazer ele tão cedo confesso que ele tem uma estética meio legal tá ligado? tem uma pinta de bicheira aqui acho maneiro isso, né? parece que... é legal, é legal, é legal é cafetão, alguma coisa assim, né? ah... ele tem aquele deck de guerreiros de fogo que são os Beitlin Box, né? como é que é o nome? é... é... cadê? cadê o nome do deck dele aqui, gente? é Beitlin Box, né? ele já falou bastante dele ele trouxe duas armadilhas de drop não de um risco que veio, né? então ele provavelmente vai trazer elas de novo, né? trouxe aquela carta Bento que a gente até fez um vídeo aqui no canal e trouxe uma outra carta lá também que a gente acabou explorando ela não parece ser tão interessante, né? a Bento era mais legalzinha e de qualquer forma vamos ver o que que esse cara vai trazer, né? Beitlin Box aí vindo... uma caixa de Beitlin Box? acho difícil acho difícil pra ser bem sincero com vocês eu acho que a Box vai vir durante aqui, ó o grande prêmio de Duelos Turbinados vão trazer uma Box aqui e o jogo vai ficar sem Box até a vinda do Rush Duel lá pro dia 20 e pouco do... 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 do Rush Duel, né? o que pode acontecer é a Konami no meio desse caminho trazer aí uma Selection Box talvez um estrutural aí, né? aí talvez um estrutural de Beitlin Box eu também não quero isso eu não sei eu não gosto eu não gosto só um boxeador lá, né? que a gente chama de boxeador porque é o nome do arquétipo, né? mas é boxeador o português é boxeador obstinado que eu nem sei o nome daquela carta mas a gente chama só de boxeador é aquele que quando toma dano você invoca ele lá em defesa é o arquétipo daquele... é o arquétipo daquela carta que esse cara traz, né? enfim, não tô interessado pra isso não vou ser bem sincero mas enfim tudo pode acontecer parceiros então é isso então é isso o que vocês acham ou desacham disso tudo aí coloquem nos comentários o que vocês querem que te anima no mês que vem, né? além do rapaz aqui que vai trazer o boneco pegando fogo não teremos boxe até o mundial, tá? por isso que eu acredito que depois do mundial pode ser que venha uma boxe sim, tá? pode ser que tenha uma outra boxe depois também a Konami pule a boxe ali do pequena pode ser que aconteça também, gente tudo pode acontecer, tá? a Konami mudou alguns padrões dela recentemente até porque teve mudanças na equipe que trabalha no Duel Links, né? isso eu sei mas, enfim coloquem nos comentários o que vocês acham ou desacham disso tudo tem dois vídeos por lá escolhe um deles continua aqui no canal desce... desce? desce não, né? eu tô falando errado hoje, né? desce o like se inscreve no canal compartilha com os amigos clica no sininho, parceiro e é isso muito obrigado por assistir e valeu, tamo sempre junto e fui acho que falei de tudo senão... é isso falei, falei, falei tchau, tchau